Quando eu vi essa avalanche de coisas boas acontecendo, se dirigindo em direção ao nome do Zacarias, e aí ele me chama, o Marangoni me chama, eu falei, não, eu não sou covarde, eu sempre fui soldado, não vou ficar de fora. Então, venho emprestar meu ombro aqui, o meu trabalho, quem me acompanha trabalhando sabe da disposição que eu tenho. Às vezes, o dia em 24 horas eu toco de boas, precisar 36, 48, vou em casa, tomo um banho, tomo um café e trabalho, né? Quem já nos conhece sabe disso, e isso dá resultado, porque a gente vai com simplicidade, com muita seriedade, credibilidade construída ao longo desses anos. Então, é esse o motivo, Leandro, que me faz retornar nesse momento com muita alegria, muito entusiasmo. E com relação à parte eletiva que você perguntou, uma das coisas boas que eu estou tendo nessa campanha agora é não estar preocupado com o meu nome em cedo. Como isso me tira piso? Como isso é bom, viu, Zacarias? Como isso é bom? Não estou preocupado, retirei essa intenção. Então, assim, a gente, como o Zacarias falou, a gente não está morto, mas é muito bom participar da maneira que eu estou participando, sendo um ajudador. Isso tira qualquer atenção, porque quando você pretende alguma coisa, tudo que você vai falar fica meio que suspeito ali, né? Olha, ele está querendo, ele está querendo ser, ele está querendo ocupar. Então, eu não quero nada, não quero ocupar nada, eu quero contribuir com a minha cidade, e fico muito feliz de poder fazer isso com o nome do Zacarias e com ele.